O Presidente da República, José Eduardo Santos, proferiu no dia 12 de janeiro um discurso de cumprimento de ano novo ao corpo diplomático acreditado em Angola. Na ocasião, José Eduardo Santos solicitou um maior engajamento de África na luta contra o terrorismo. Nós solicitamos um apoio maior à África na luta contra o terrorismo. O Chefe de Estado pediu ainda apoio na resolução do conflito no Sudão do Sul, para o qual é necessário acabar com a insurreição e dar-se início a uma verdadeira reconciliação. Segundo José Eduardo Santos, há que apoiar a aplicação dos acordos entre o governo e a oposição na República Democrática do Congo para a realização de eleições até dezembro de 2017, de modo a consolidar-se a confiança no sistema democrático vigente. Por outro lado, o titular do Poder Executivo ressaltou as qualidades do decano do Corpo Diplomático, Jean-Baptiste Zang.